Existem muitas trans, travestis em Teixeira de Freitas, que você tá botando a cara aqui na TV Abroad, você botou a cara lá no show do Robson, falando abaixo do preconceito e tal, que a pessoa tem que ser... Mas nem todo mundo é assim, né? Os travestis, trans... Por que todo mundo não é assim? Por que todo mundo não é assim? Tem medo? É porque tem gente que não sofre preconceito, tem gente que esconde a cara, tem travesti que não tem coragem de botar a cara no sol de dia, de enfrentar a sociedade, e eu enfrento a sociedade do jeito que eu sou, eu enfrentei a sociedade desde nova, entendeu? Então tem pessoas que escondem a cara, quem me conhece, nem de Teixeira de Freitas aqui, eu sou uma travesti conhecida, a única travesti que bota a cara de dia no sol sou eu, todo mundo me vê, todo mundo me conhece, eu ando dia a dia como se fosse uma mulher, foda-se preconceito, foda-se quem fala, essa é minha vida, eu vivo minha vida. Então a gente tem que se amar em primeiro lugar, a gente não pode estar abaixo na cabeça pelo preconceito, porque o preconceito tem que acabar, entendeu? Eu sou uma trans, eu chego em lugar, os homens sabem que eu sou trans, só que mesmo assim eles querem estar comigo, porque eu sou uma trans bonita, é diferente, você parecer uma mulher e você ser bonita, eu sou bonita, é diferente, porque eu sei onde eu vou enxergar, eu vou incomodar, e eu sei onde eu estiver, eu vou ganhar dinheiro, e eu vou chamar atenção porque eu sou bonita e isso não vai mudar, sou bonita, sou simpática, sou humilde. E aí A neutralidade Obrigado.